Adotei uma criança nova pra família Olá! O quê? Uma concorrente, não gostei nada dessa ideia Essa aqui é a Milena, ela tem 9 anos e ela é muito fofinha Ah, não achei que é fofinha assim Micaele, ela vai ser sua nova irmã, você tem que dar boas vindas pra ela Oh Micaele, eu prometo que você é uma boa irmãzinha Relaxa, logo logo ela se acostuma Ai, você é tão linda, você tá com fome, quer comer alguma coisa? Não, obrigada E de motinha, você quer andar? Ah, sim, eu quero Então vamos nessa Eu não acredito que o Diogo chamou ela pra andar de motinha e nem me chamou Eles nem perguntaram se eu queria ir junto É a vez da Milena na bicicleta, então eu vou arrumar esse freio pra não funcionar Agora não funciona de jeito nenhum Vem Micaele, agora é tua vez Acabou a Milena, não foi nada, a gente pode fazer alguma coisa pra você ficar bem, tadinha Tá doendo Tá doendo? Ela vai fazer alguma coisa pra você ficar bem, pode ficar tranquila Eu achei que ela ia embora depois desse machucado, mas agora eles estão com o dozinho dela Mãe, eu tô com fome, eu posso pegar esse aqui? Não Micaele, esse aqui é da Milena, daqui a pouco eu te dou o teu, calma Ah é? Então é da Milena? Nossa, como você adivinhou que eu gostava de pimenta? Ah, não acredito, meu plano não deu certo Ah, como é que é? Nada não Ah tá Eu vou dar um presentinho de boas-vindas pra ela se arrepender de entrar na minha casa Então eu vou passar esse batom Aqui já vai ficar toda manchada Ótimo presente Calma aí, eu vou lhe resolver uma coisa e já volto, tá? Tá bom Ó menina, eu acho que eu errei Por isso eu acho que a gente deve ser irmãs, então eu trouxe essas máscaras de irmã gêmeas Ah, eu vou me fazer essas coisas, então vamos lá Não, peraí, só deita e fecha o óleo Tá bom Por que tá vermelho? É porque essa parte de moranga e essa daqui é de coco, mas na verdade virou de todinho Irmãzinha, pode tirar a máscara, eu tenho certeza que você vai adorar a minha casa Tá bom Por que você fez isso com o meu rosto? Ele tá todo vermelho Você mentiu pra mim, eu achei que você era uma irmãzinha Ué, cadê a Milena? É, eu achei que ela foi no banheiro Ah, banheiro? Ah, então tá bom Aqui é o quarto da Micaele, mas a partir de hoje ele é seu também, tá bom? Tá bom, então eu vou ir no banheiro rapidinho Tá bom, boa noite pra vocês, se comportem Boa noite Essa menina não vai dormir na mesma cama do que eu Florentina, chegou a sua hora de brilhar Aqui ó, tinha uma aranha bem aqui, é aqui Ué, mas não tem nada aqui Mas tinha uma aranha aí sim Tá bom então Eu vi Tá, vai lá dormir então, tá bom? Tá bom Boa noite pra vocês Boa noite Não deu certo, mas eu tenho meu segundo plano Agora que eu já passei o docinho na sua testa É só chamar o Mickey 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 Socorro Eu preciso bolar um plano pra expulsar logo essa menina na minha casa Eu já tive várias ideias E seu café da manhã vai ser um bolo maravilhoso Cheio de sal E pra complementar, eu vou deixar um copo de água no lado do bolo Ela vai achar que ele vai resolver tudo tirando o sal da boca dela Mas também vai tá cheio de sal O seu café da manhã vai ser especial, irmãzinha Sal no bolo Vai bastante sal, bastante sal Pra ela desistir o ombro Acho que agora já tá bom E pra cumprimentar a aguinha Agora eu vou chamar ela que ela vai cair Que nem um gatinho Irmã, irmã Vem aqui Começa café da manhã Não vou nem comer nada Plano 1 Confere Mas agora vamos pro plano 2 Plano 2 Mamufada de pum Ela vai sentar na pontrona E eu deixei uma almofadinha lá especial E ela vai achar que soltou um pum E ela vai correndo pro banheiro Eu vou colocar esse brinquedinho aqui Ele faz barulho de pum E quando ela sentar vai fazer Gente, não fui eu, tá? É... Eu ganhei um pouquinho Plano 3 Eu vou estar no banheiro E vou pedir para ela me trazer um papel higiênico Ela vai me dar o papel higiênico E eu vou passar chocolate na mão dela E ela vai achar que é um... Vocês verão Agora eu vou ficar chamando ela bastante Milena! 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 Ih, Milena! Vem aqui, vem! Traz o papel higiênico Oi Acabou aqui Acabou Vou lá buscar então Tá aqui Que isso, sua porta? Você escreveu o papel higiênico Plano 3? Confere! Agora plano 4 Vai ser o melhor plano de todos Meu melhor plano de todo o universo Essa daqui é a porta Que daí vai estar com uma surpresinha Que se chama fita crepe Ela vai passar achando que tá tudo normal, sabe? Mas ela vai bater a cara da fita crepe Isso vai ser muito legal E esse presentinho vai fazer ela chorar Trabalho feito e agora é só comer Chegou a hora Me leva, me ajuda Me leva Ah, menina Vem aqui, me ajuda O que é isso? O que você fez, Micaele? Deu mal, queridinha Eu tô indo embora dessa família A Micaele não gosta de mim Então eu não posso ser uma dela Adeus, família Tiba Ela saiu chorando E ela falou adeus, família Tiba Será que eu peguei muito pesado com ela, Florentina? Talvez não é tão ruim ter uma irmãzinha, né? Pessoal, será que eu devia trazer ela pra pedir perdão? Pra dar uma chance dela ser minha irmã? Comenta muito nesse vídeo que eu devo fazer Por favor, me ajuda